Música O que você pode falar sobre a estratégia do Zorro, mano, da escalação, né? E com uma alteração, vamos falar, em comparação com o Zorro, vai ter a do Zoni, a manutenção do Wanderson, o porquê da manutenção do Wanderson, como titular e não tem o Lili, e o Lili não está um pouco repetitivo, assim, nos últimos blocos, quando tem bons momentos, não consegue aproveitar e depois acabar sofrendo? Boa noite a todos. Eu acho que quem está um pouco repetitivo são vocês, né? Sempre as mesmas perguntas, sempre os mesmos questionamentos, eu acho que a gente fez uma boa estreia na Libertadores, é um jogo difícil sempre você jogar aqui. Penso que a equipe iniciou o jogo muito bem, com a formação escolhida para iniciar o jogo. Acho que não tem nenhuma pessoa que pode dizer, mesmo os maus-humorados, mesmo os que têm outras preferências, pode dizer que o Inter não iniciou bem o jogo, controlou o jogo, teve chances. E isso é mérito de todos os jogadores, né? É mérito daquilo que acreditamos que estamos fazendo bem. E é daqui para cima, né? Acho que a gente já fez um bom jogo, no último jogo que tínhamos jogado. A avaliação nossa é que foi um bom jogo, e por isso repetimos. Eu trouxe, iniciei com o Johnny, porque não tem sentido o jogador ir para a seleção e aí não retornar, porque não pode ser um castigo você ir para a seleção. A gente usou isso como coerência a todos os jogadores no ano passado, e vamos continuar com essa coerência, tentando ser, tá? O jogo foi intenso, o jogo foi de bastante qualidade de jogo, com todas as formações que a gente teve durante o jogo. A equipe jogou bem e por isso, no mínimo, leva um empate daqui. E poderia, ao meu ver, levar uma vitória. Mas é bom ter uma boa dose de humildade. A gente tem que saber valorizar as pequenas coisas, nesse caso um ponto, para saber e merecer o que vai acontecer melhor ali na frente, eu tenho certeza absoluta. empatar na primeira rodada fora de casa, significa que contra esse adversário, especificamente, você já leva uma condição melhor para o jogo dar volta depois na sua casa. Mano, olhando o Inter desse ano, em relação ao Inter do ano passado, no campeonato brasileiro, o Inter agregou peças importantes, e dá para dizer que melhorou na qualidade. Mas o que acontece que não consegue repetir aquele Inter intenso que foi no brasileiro, principalmente, o Inter que foi vice-campeão brasileiro, chegou a ter, se não foi, o melhor ataque, foi o segundo ou terceiro melhor ataque, segundo ou terceiro a melhor defesa. Esse Inter do ano passado, ele acabou indo embora com o preparador físico Flávio de Oliveira, e a pergunta que te faço também, o Inter quando toma um gol, ele parece que dá um baque até recuperar. É negável que hoje o Inter merecia ter saído com a vitória, mas o gol acabou atrapalhando tudo até entrar de novo no gol. Então, tu está sendo incoerente. Se o Inter teve uma resposta forte, que merecia, no mínimo, até ter vencido o jogo, então o Inter foi intenso. Então, o Inter teve qualidade... Bom, meu filho, mas o ano passado virou em dezembro. Acabou. Você sabe que o River tomou três do The Strongs hoje na Bolívia? Altitude. Ah, pois é. Se a gente tomasse três, tu não ia falar que era altitude, tu ia falar que a gente não tinha intensidade, que a gente não tinha isso, que a gente não tinha aquilo. Para os outros, é altitude. Para nós, é só problema? Não tem. O Inter está fazendo um início de libertadores. É isso que nós vamos levar em consideração. Vamos ter a tranquilidade de sempre para fazer as análises. Agora, não vamos aceitar essas conversinhas moles que ficam circulando aí, querendo agitar o ambiente, que não vai dar certo. Pode mudar de ambiente, que no Inter não vai dar certo.